Fala galera, e aí beleza? Gertel aqui, você tá no Arquiteto das Galáxias e hoje eu vou falar a respeito de um assunto que os seguidores têm pedido demais, assunto que eu já tratei aqui, mas que eu vou me aprofundar ainda mais e você vai entender do começo ao fim. Eu tô falando de Event Storming, a gente vai falar dele no detalhe e você vai ser capaz de modelar qualquer sistema depois de consumir esse conteúdo, beleza? Vamos começar, vamos direto ao ponto. Eu vou falar um pouco a respeito do que vai ser tratado durante esse vídeo. A gente vai começar com uma introdução e falar um pouco a respeito do Event Storming em si. Depois eu vou passar as informações gerais pra vocês e com isso vocês já vão conseguir entender o que realmente é o Event Storming e pra que ele serve. Depois a gente vai olhar pra tudo que é preciso pra você conseguir aplicar esse tipo de cerimônia pra qualquer software que você queira desenvolver. Seja ele alguma ideia que você tem de produto pra criar pra você ou pro produto de alguma empresa que você trabalha. Vou falar a respeito dos envolvidos e da preparação necessária pra você conseguir rodar a cerimônia. Vou falar depois de toda a terminologia, tudo que é importante pra você conseguir aplicar isso de forma correta e chegar na modelagem do software final. Pra isso você precisa entender todas as etapas e o que a gente faz em cada uma delas. Vamos finalizar com um exemplo e uma fotografia que resume tudo. E vamos começar conhecendo um pouco mais da história do Event Storming. Ela foi criada por um italiano chamado Alberto Brandolini. O Brandolini trabalha com desenvolvimento de software há muitos anos. Em 2013 ele começou a aplicar essa técnica porque ele se envolvia demais com pessoas de negócio e percebia que existia um desafio, uma dificuldade muito grande em transformar o conhecimento do negócio em algo que os desenvolvedores conseguiam implementar. E a partir daí ele criou essa técnica. Ele tem uma frase bem bacana, que é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, que ele fala que gosta de resolver problemas e escrever software que resolvam esses problemas. Só que como desenvolvedor a gente sabe, é muito difícil a gente conseguir resolver os problemas de um cliente porque é muito difícil entender os problemas desse cliente. E o Event Storming tem exatamente esse propósito. Fazer com que todas as pessoas desenvolvam uma linguagem ubíqua, que inclusive é muito falado no Domain Driven Design, e dê condições de todo mundo ter visibilidade e entendimento suficiente pra falar e implementar o que precisa ser implementado. Pra isso ele fala que vai inundar as pessoas com notas adesivas, os famosos post-its. Realmente, vai muito post-it. Mas vocês vão perceber que fica muito simples da gente que é desenvolvedor entender como aplicar e como desenvolver um software olhando pro negócio especificamente. Eu coloquei aqui também o Twitter dele porque ele é um cara super acessível. Se você tiver vontade de bater um papo, manda uma mensagem que com certeza ele vai responder. Eu mesmo já tive várias conversas com ele porque eu aplico muito essa metodologia e sempre surgem dúvidas. E nada melhor do que conversar com a pessoa que criou pra gente tirar todas essas dúvidas. Vamos lá. O que é o Event Storming? Essa é fácil. É um workshop colaborativo. É uma cerimônia onde as pessoas trocam conhecimento. As pessoas de domínio do negócio mostram o que é o negócio. E as pessoas técnicas entendem o que é o negócio. A ideia realmente é compartilhar o conhecimento desse domínio pra conseguir transformar isso em algo que é fácil de você visualmente interpretar e representar. Um detalhe que eu coloquei aqui são os eventos. É onde tudo começa. A gente vai falar de eventos daqui a pouco, mas já pense nessa palavra. Eventos é o começo de tudo. Pra você rodar essa cerimônia, existem algumas coisas que você precisa conhecer. E por isso eu vou falar das informações gerais do que você precisa ter de conhecimento pra ter condições de facilitar uma cerimônia dessa com diversos envolvidos ou fazer sozinho na sua casa. Primeira coisa é o setup inicial. Pra tudo que a gente vai fazer, a gente precisa organizar e entender como isso vai ser feito. No caso do event storming, eu quero mostrar aqui que é uma cerimônia que normalmente a gente não faz sozinho. Porque a gente precisa das pessoas que conhecem do negócio e os desenvolvedores normalmente não conhecem do negócio. Essa cerimônia, o ideal é que ela tenha entre 6 e 10 pessoas participando. A preparação demora em torno de 20 minutos, o que é bem rápido. E o ideal é que a gente faça com que essa cerimônia dure de 3 a 6 horas. Um ponto importante. Se a gente tentar modelar de uma vez só o software todo, muito provavelmente vai levar mais de 6 horas. Então é muito comum que quando a gente roda esse workshop, a gente separe o domínio que a gente quer tratar e trate ele nessa rodada. E os outros domínios em outras rodadas. E assim sucessivamente. E a dificuldade é alta. A gente tem muita gente envolvida, a gente tem várias perguntas que precisam ser respondidas e não é alguma coisa simples de fazer. Mas depois que você pegar o jeito, você vai ver que é muito legal e não é tão complicado assim. Guerto, beleza. E aí, quem são os envolvidos? Quem eu vou chamar pra participar dessa reunião? Primeiro, você tem que começar com as pessoas que sabem fazer as perguntas. E essas pessoas são as pessoas técnicas. São os desenvolvedores. São as pessoas que vão testar o sistema. São as pessoas que realmente vão automatizar o processo. Depois, você precisa das pessoas que sabem as respostas. Essas pessoas são os especialistas de domínio. Então, pra aquele domínio que você tá tratando, você precisa ter os conhecedores. As pessoas que trabalham no dia a dia com esse desafio e sabem muito bem o que tem que ser feito em cada uma das situações. Essas pessoas podem ser um especialista de uma determinada área ou dono de um negócio, por exemplo. E por último, o facilitador. O facilitador pode ser um arquiteto, um Scrum Master, um Product Owner, ou até um desenvolvedor que tenha estudado a respeito do assunto e tenha desenvoltura pra aplicar esse tipo de cerimônia. Falando rapidinho sobre a preparação. É importante que você faça um Double Check. O que é isso? A gente precisa garantir que tá muito claro o que a gente vai modelar. A gente precisa ter certeza qual é a área de conhecimento que a gente vai atacar. Por isso, eu falei anteriormente que a gente normalmente divide isso. Se o domínio for muito extenso, a cerimônia vai ficar muito longa e depois de algumas horas ela deixa de ser produtiva. Então, toma bastante cuidado com isso. Agora vamos falar das etapas. Quais são as etapas que você vai ter que rodar pra conseguir fazer com que essa cerimônia seja bem sucedida? É importante esse roadmap ser executado do começo ao fim. Senão a gente não vai conseguir obter o sucesso. A gente começa com a coleta de informações. Aqui a gente vai mapear todos os eventos de domínio. A gente vai usar eventos pra representar isso e eu já vou exemplificar. Essa parte da cerimônia a gente chama de Big Picture. Depois que a gente coletou esses eventos, a gente vai fazer o refinamento. A gente continua trabalhando em cima do Big Picture, mas agora a gente vai fazer um double check em relação aos eventos que foram levantados. Nesse momento, sempre aparecem novos eventos. A gente percebe que existem eventos que são duplicados e até eventos que não são eventos. Então, nessa parte, a gente faz a curadoria de tudo que foi levantado na primeira etapa e complementa o que precisa ser complementado. Partimos, então, para as causas. Aqui a gente vai rastrear o que gera os eventos. Tem bastante coisa. Você vai entender melhor daqui a pouco, mas é aqui que a gente começa a modelar os processos de negócio efetivamente. E depois de modelar os processos, a gente modela o software. A gente chama essa etapa de reclassificação. É aqui que a gente vai organizar tudo que foi criado e entender um pouco melhor o resultado. Agora vamos entender um pouquinho mais o que acontece em cada uma dessas etapas. Vamos começar com a primeira, que é o Big Picture, e onde a gente vai fazer a coleta dos eventos de domínio. Aqui a gente vai pedir para os envolvidos levantarem todos os eventos que são importantes para o negócio. Uma coisa importante, o verbo do evento deve estar sempre no passado e deve existir uma ordem cronológica nesses eventos. Os post-its precisam respeitar a ordem do tempo. Eu vou mostrar agora quais são os post-its que a gente usa nessa etapa. Primeiro, importante, os riscos. Esse cara aqui, ele fica disponível para os participantes durante todas as etapas. Por quê? Existem diversos momentos onde surgem dúvidas ou riscos e elas precisam ser lembradas. Para isso, a gente usa um post-it rosa escuro. Sempre que aparecer alguma dúvida ou risco, escreve no post-it e cola ele lá. E nessa primeira etapa, a gente usa muito o post-it laranja, que representam os eventos de domínio. Os eventos de domínio, como eu disse anteriormente, são as coisas que são importantes para o negócio e que são representadas no passado. Olhando, por exemplo, para uma pizzaria. Na primeira etapa, a gente vai tentar levantar os eventos que são importantes para essa pizzaria. A gente pode falar de um pedido que foi realizado ou de um pedido que foi entregue, um pedido que está pronto para retirada, a montagem desse pedido, o pagamento desse pedido e a rota. Você vê que aqui já existe uma ordem cronológica nesses eventos e que todos eles estão no passado. A gente já começa a ter uma visão de como funciona um negócio. Depois disso, a gente vai para a segunda etapa, que não sei se vocês lembram, mas é refinar o que foi levantado na primeira etapa. É aqui que a gente vai pedir para os especialistas de domínio explicarem o que significa cada um desses eventos. E a gente vai conferir se eles realmente são eventos, se eles fazem sentido estar lá e se eles estão corretos. Importante é a gente validar a ordem temporal e remover o que existe de duplicidade. Quando a gente fizer isso, no caso da pizzaria, a gente vai ter algo que vai ficar mais ou menos assim. Você vê que a gente começa com o pedido realizado e passa por diversas etapas até chegar na entrega desse produto. Aqui, como você pode perceber, apareceram vários eventos que não tinham sido mapeados, mas eles são importantes e são relevantes para o negócio. Uma coisa legal de dizer, que eu não disse anteriormente, é que a primeira etapa ela é feita de forma individual. Cada especialista coloca lá os eventos que são importantes para a área de domínio dele. Já nessa segunda etapa, a gente realmente começa a fazer uma discussão para conseguir, em grupo, colocar tudo isso em ordem. Depois disso feito, a gente passa para a terceira etapa, que é identificar as causas. As causas são quem geraram esses eventos. Existem quatro causas principais. As ações de usuário, os sistemas externos, o tempo e reações automáticas. Vou falar um pouquinho mais a respeito delas, mas primeiro vamos entender como representá-las. O usuário ou ator. A gente usa um post-it amarelo escuro. Esse ator é alguém que executa um comando através de uma interface. No caso da pizzaria, a gente tem o cozinheiro, o cliente, o caixa e o motorista, por exemplo, o entregador. E o comando? Quem é o comando? O ator executa um comando. O comando, a gente também representa visualmente e com post-it azul. Ele é exatamente o que é executado pelo usuário. A ação que esse usuário executa numa determinada interface. No final, o comando, ele resulta na criação de um evento. Um exemplo para a nossa pizzaria aqui seria o comando de entregar o pedido ao cliente ou de selecionar um pedido para pagamento. A gente também poderia usar o comando de realizar pedido e de iniciar a preparação do pedido. E os sistemas externos? Esse cara a gente representa com post-it rosa. Os sistemas externos são muito conhecidos. Normalmente, são coisas que a gente não desenvolve dentro de casa. Estão fora do escopo do negócio. É muito comum que ele seja um gateway de pagamento, por exemplo. Ou um serviço que seja responsável pela logística e entrega de determinados produtos. Depois dos sistemas externos, a gente fala dos processos de negócio. O processo de negócio executa uma lógica relacionada ao domínio de negócio. Ele também cria um evento. Assim como o usuário executando um comando, o processo também pode gerar um evento. No caso da nossa pizzaria, a gente pode ter processos que rodam para a gente avisar o consumidor, por exemplo. Então, pode existir um processo que identifica quando uma pizza é assada e a gente poderia avisar o cliente. Mandar uma imagem, por exemplo, mostrando a pizza dele no forno. A gente também tem um processo que avisa que o pagamento foi recebido e que a gente pode dar continuidade nas coisas. Um processo, por exemplo, que fala para o cliente que todos os pedidos dele já estão em rota. Você com certeza já viu isso num aplicativo mais famoso de entrega de comida. Ou, se porventura ele precisa ir buscar, quando o pedido está pronto para a retirada. E aí a gente passa para a última etapa. Nessa etapa, a gente faz a reclassificação. Eu brinquei aqui falando que a gente bagunça tudo, mas é aqui que a gente começa a dar ordem para as coisas efetivamente. A gente responde as perguntas que são importantes. Quais são os usuários que acionam determinados comandos? Quais eventos que acionam quais políticas? Ou, por exemplo, quando um agregado é afetado? Aqui, a gente também vai descobrir os agregados. E o que é um agregado? Eu tenho um vídeo de Domain Driven Design que eu falo bastante a respeito desse assunto. Mas o agregado a gente representa como um post-it amarelo claro. E ele é um cluster de objetos de domínio que pode ser representado como uma única unidade. Ou seja, no caso da nossa pizzaria, a própria pizza é um agregado. Ou um pedido de dentro da cozinha. Um pedido de entrega também. Você vê que aqui eu tenho dois agregados pedido, mas eles têm significados diferentes. O pedido para a cozinha tem um significado. E o pedido para a entrega tem outro. E a gente representa um agregado de formas diferentes, por mais que isso possa parecer repetido. E por último, a gente tem a rota também aqui representado como um agregado. Depois que a gente fez a organização, colocou os agregados, a gente também vai identificar quais são as visualizações. As visualizações, elas são representadas por um post-it verde. E elas são nada mais do que a tela que os usuários vão interagir. No caso da pizzaria, essa tela poderia ser a fila de pedidos ou os detalhes de um determinado pedido. Assim, como a própria fila de entrega ou a fila de retirada. Vamos agora trabalhar em um exemplo para entender todas essas etapas. Como se a gente estivesse rodando essa cerimônia para um negócio em específico. E aqui, a gente escolheu o processo de um pedido de um site de e-commerce. Lembrem-se, a primeira etapa são coletar os eventos de domínio. E para um processo de pedido, os eventos de um domínio não poderiam ser esses. Como, por exemplo, um pedido enviado, um pedido enviado, um pagamento processado, um inventário atualizado. Você vê que aqui, a gente tenta colocar uma ordem cronológica, por mais que ela não seja totalmente clara, porque as pessoas estão trabalhando de forma isolada. mas a gente consegue, de forma geral, já criar os eventos que vão dar visibilidade para as pessoas técnicas entenderem o que as pessoas de negócio estão realmente dizendo. Depois, a gente vai para a segunda etapa. Não sei se vocês lembram, mas a segunda etapa é o refinamento dos eventos que foram levantados anteriormente. Aqui, a gente vai se assegurar que as coisas realmente estão na linha do tempo e que se existem eventos faltando, a gente vai trazer eles para o nosso detalhamento. No caso do processo de pedido, você pode ver que surgiram novos eventos e aqui eles estão destacados dentro dessa borda vermelha. A gente começa com as informações de pedido inseridas, passa por verificações, inventário, o carrinho e aqui, por exemplo, eu coloquei que a gente pode, em um determinado momento do tempo, fazer uma sugestão de ofertas. Esse tipo de coisa pode ser relevante para um determinado negócio e a gente termina com o pagamento processado e com o armazém notificado que vai ter que fazer um envio. Vamos para a próxima etapa. Agora, dentro do processo de pedido, a gente vai identificar as causas. É aqui que a gente vai começar a trabalhar com atores e comandos, eventualmente, até processos. Para esse exemplo, eu não estou usando processos porque eu não quero complicar demais. No final, eu vou dar um exemplo onde você vai conseguir visualizar todo o fluxo dessa representação visual, tirar um print screen e usar no seu projeto. Beleza? Identificando as causas do nosso processo de pedido. Como ficou isso? Você vê que tudo começa com um usuário. Esse usuário, dentro de uma página web, que aqui eu coloquei, por exemplo, como um sistema externo ou poderia ser uma visualização que vai ser levantada mais para frente, ele insere as informações de pedido. O sistema, então, verifica as entradas, verifica o inventário num sistema externo que é o sistema de origens. É o sistema responsável por dizer se tem estoque ou não. A partir daí, o próprio usuário adiciona esse pedido ao carrinho. E aí, por diante, você pode olhar que aqui o negócio já começa a ficar muito claro. Fica fácil para qualquer pessoa que não conheça de um processo de pedido ler isso do começo ao fim e entender. é maravilhoso, é fantástico, é incrível. Do pedido ao checkout à entrega. E está pronto. Não, mentira. Não está pronto. Tem mais uma etapa. Vocês lembram qual é? Vamos fazer a reclassificação. E aqui acontece mais uma mágica. Aqui a gente, primeiro, identifica os agregados, que são extremamente importantes. Mas tem uma outra coisa que é muito legal, que são os contextos limitados. Do jeito que a gente dividiu, fica muito fácil de identificar. E quando a gente implementa o software, os contextos limitados podem virar microserviços. Isso é fantástico, cara. É uma coisa absurda. Como ficaria isso no nosso processo de pedido? Dá uma olhada, que bacana. Primeiro, a gente identifica todos os agregados. Então, surgiram momentos que eu tenho pedido, um inventário, um carrinho, uma oferta. E você vê que eu tenho pedidos em diferentes momentos na linha do tempo. Eles são pedidos com significados diferentes. E a hora que a gente começa a definir quais são os contextos limitados, a gente realmente entende que eles têm significados diferentes. Você vê que aqui surgiram uma porção de contextos que poderiam ser módulos dentro do nosso sistema. a gente tem uma parte de pedido capturado. A gente tem o carrinho, as ofertas, o processo de check-out, o processamento de pagamento, e por final, o atendimento de pedidos. Cara, isso é muito legal. Quantas vezes você teve a oportunidade na sua carreira de entender um software de forma tão simples e de ver alguma coisa que lá na frente pode ser implementada como ela está aqui. É a verdade nu e crua na sua cara. E isso é fantástico. Puta, já falei fantástico quantas vezes nesse vídeo. É porque eu gosto demais mesmo, né? E agora eu vou te mostrar o que eu chamo de mapa da mina. Por que o mapa da mina? Porque aqui eu tenho o roteiro. Eu tenho um cara que depois que você entendeu tudo que eu falei, você vai pegar e aplicar. Vou começar falando a respeito do mundo real. Por quê? O mundo real que cria influências na gente. É ele que faz com que a gente tenha ideias de produtos. Que a gente tenha que fazer alguma coisa dentro de um negócio. Aplicar um conhecimento dentro de um domínio. E nós, por conta dessa influência, decidimos emitir comandos. Esses comandos são invocados em um sistema. E esse sistema gera eventos. Você vê que aqui a gente já começa a ter um fluxo muito bem definido. Isso aqui é regra. Sempre que você for aplicar o Domain Driven Design e aplicar o Event Storming, pode usar isso aqui como regra. Se você tiver um post-it, por exemplo, um evento que não está ligado a um comando, tem alguma coisa errada. Se você tiver um processo que não está ligado a um comando, tem alguma coisa errada. E você vai ver isso um pouquinho melhor. Mas continuando, o evento ele é traduzido para uma visualização que é onde o usuário vai interagir. O evento pode também ativar uma regra de negócio que é a política que a gente já conheceu. E a política também emite um evento. Então, olha que legal. Pensando em qualquer tipo de negócio com essa imagem a gente consegue aplicar o Event Storming e consegue traduzir isso de uma forma que um engenheiro de software vai conseguir implementar usando as melhores práticas que existem no mercado. Opa, faltou uma coisa aqui. Os riscos. Lembra que eu falei? Eles ficam soltos. A gente pode colocar em qualquer lugar. Mas galera, essa imagem é a melhor referência que você pode ter de Event Storming. Se você entendeu tudo que eu falei até aqui e quer aplicar isso, pega esse material, coloca ele e começa a aplicar cada uma das etapas que eu tenho certeza que você vai chegar numa modelagem fantástica para qualquer tipo de problema que você precisa resolver. Bom, galera. É isso aí. Estamos finalizando. Se porventura ficou dúvida em relação a alguma terminologia que eu coloquei aqui, assiste o vídeo do Domain Driven Design que eu criei. Assiste o vídeo que eu faço um estudo do Event Storming olhando para a pizzaria e lá tem bastante material também. Eu fui um pouco mais rápido, então eu achei que seria muito bacana trazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um comentário, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal que semana que vem tem mais. Beleza? Valeu. Um abraço. Tchau.